A mãe do pequeno Marcos Vinícius, que raptou o próprio filho do lar da criança, no início de fevereiro, se envolveu em mais uma confusão. A Uriane Francisca Barbosa foi presa em José de Freitas, a 43 quilômetros de Teresina, depois de ter invadido esta casa e agredido uma idosa de 90 anos. Esta neta da senhora interviu e afirma ter sido agredida também. Pegou na mão dela e apertou e colocou a mão na boca dela. E aí quando eu ouvi, corri no quarto e tirei ela. Quando ela me agrediu, não chegou a me bater, mas apertou meu braço, me empurrou e eu saí com ela para fora do quarto para tentar resolver amegavelmente. Você olhava, você percebia que ela estava drogada e alcoolizada, os olhos dela muito vermelhos. A Uriane acabou detida pela guarda municipal da cidade e encaminhada para o distrito policial. Mas como possui um atestado médico de transtorno mental, foi encaminhada para o hospital Areolino de Abreu, em Teresina. A mãe de Uriane dormiu com a filha no hospital Areolino de Abreu. Pela manhã, foi falar com o assistente social. Quando voltou ao quarto, percebeu que a filha havia fugido do hospital. Ela então voltou aqui para a cidade de José de Freitas e quando chegou, descobriu que a filha já estava na cidade. Dona Conceição conta que encontrou a Uriane na casa da avó, afirmando que não lembrava do que fez. A mãe afirma que a filha tem um atestado médico de transtorno mental fornecido por recomendação de uma advogada. Na época que ela estava no hospital, na Areolino de Abreu, ia ter uma audiência no cartório. E a advogada que estava acompanhando o caso me chamou e pediu que eu fosse pegar um atestado e como que ela não podia vir para a audiência que estava impossibilitada, que estava realmente internada lá e tomando medicamento. E diz que a filha agora é problema da justiça. A gente agora entrega a justiça e que tome conta, porque tudo que nós tivemos de fazer, nós fizemos. A Uriane foi localizada no estado do Mato Grosso com o filho raptado do abrigo em Teresina no início de fevereiro. Chegou a ser presa no estado, mas foi posta em liberdade. A criança continua sob a guarda da justiça mato-grossense até ser resgatada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Chegou a ser presa no estado do abrigo em Teresina no estado do abrigo em Teresina no estado do abrigo em Teresina no estado. Chegou a ser presa no estado do abrigo em Teresina no estado do abrigo em Teresina no estado.